Fala pessoal, dica para você que vai vender o teu aparelho, tá? Antes de vender, antes de enviar para a pessoa, tu vai fazer o seguinte, tá? Esse aqui é o meu Note 10 Lite, eu vendi ele, já que eu estou com o S21 agora Você vai vir em configurações, vai vir aqui contas e backup, contas Aqui no Contas, tu vai se deslogar da conta da Samsung e da conta do Google Eu já fiz os dois aqui, tá? Só deslogar Vai clicar aqui, vai dar um sair e pronto, tá? Feito isso, tu vai vir aqui em... Vem aqui em gerenciamento geral Vai vir em restaurar E aqui em restaurar Tu vai clicar em restaurar padrão de fábrica, tá? Aqui ele vai apagar tudo do teu aparelho Então, ó Ele vai te dar uma confirmação aqui Que vai apagar tudo Vai rolar, vai rolar, vai dar um redefinir Vai digitar o pin atual Aí, ó Apagar tudo Tá vendo? Feito isso, ele vai reiniciar Olha, ele tá reiniciando aqui O processo vai demorar um pouquinho Tá? Acho que ele tá apagando ali, ó Iniciou de novo, normal Então é isso, pessoal Depois de alguns minutos aqui na telinha inscrito Samsung Não estranhe É normal Ó Ele já tá aqui de novo Como se fosse um aparelho zerado Tá zerado, né? Vai pedir pra tu logar Fazer todos os processos de novo E é isso aí Aparelho formatado Já pode ser entregue ao novo nome Então, pessoal Valeu E até mais E até mais Tchau 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 Tchau